da feira. Então tá, olha gente, uma briga de ursos tem causado muitos problemas. Um dos distintivos das forças aéreas taiwanesas tem provocado polêmica. Na realidade, são vários distintivos não oficiais. E um deles é um urso negro que aparece batendo no pobre do ursinho Pu. Isso mesmo. Vamos entender melhor essa matéria da France Press. Taiwan tem as próprias forças armadas em um alto governo desde o final da Guerra Civil Chinesa, em 1949. Na época, a ilha serviu de refúgio para os combatentes que perderam o confronto para os comunistas, que fundaram no continente a República Popular da China. Pequim nunca reconheceu a soberania de Taipé e chama o território de ilha rebelde. Mas o senso patriótico é grande em Taiwan. Um exemplo é o sucesso dos distintivos não oficiais das forças aéreas taiwanesas, que mostram um urso negro dando um soco no personagem ursinho Pu, que representa o presidente chinês, Xi Jinping. Uma iniciativa de humor que ganhou força no momento de grande tensão militar na região. Usar esses personagens de desenhos animados e de uma forma fofa pode nos lembrar que às vezes não precisamos ser tão sérios sobre militares ou política global. Se olharmos para isso de um ponto de vista militar, pode ser para algumas pessoas muito provocativo. Mas eu, pessoalmente, acho que serve como um modo de impulsionar o ânimo. Isso é meio chato. Acho que foi apenas uma maneira de o criador do distintivo aliviar o estresse. Na verdade, os emblemas são usados inclusive por alguns pilotos da Força Aérea taiwanesa e servem como um desafio a Xi, que é retratado por críticos como o personagem infantil de um urso que gosta de mel. Os distintivos são vendidos por US$ 6,50, mas estão esgotados. A China, que considera Taiwan parte de seu território, encerrou na segunda-feira três dias de manobras militares, nas quais simulou ataques contra a ilha, que tem um governo democrático. A demonstração de força de Pequim foi uma resposta à reunião da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, com o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarty, na semana passada. Duvido se não tem lá na Shopee. E logo após o SBR News, você fica com o Repórter Brasil, da TV Brasil. Olha, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente e para você, é para você que a gente faz esse jornal. Uma boa noite, até amanhã. Tchau. Legenda Adriana Zanotto